Vindos câncer, estamos aqui nesse primeiro vídeo, nosso canal aqui fala pra você da primeira, segunda semana de setembro de 2019, ok? 2019 é aquele ano regido pelo planeta Marte, tem muitos acontecimentos inesperados, mudanças bruscas em nossas vidas, ok? Coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas, positivas, e que a gente tenda a melhorar de uma forma positiva as nossas vidas, viu? Vamos saber do amor, como será então pra vocês aí? Primeira, segunda semana de setembro de 2019, primeira semana, segunda, carta do urso, e a carta das montanhas aqui, uma carta que saiu muito nesse mês aqui de setembro, ok? Carta do urso na primeira semana aqui, câncer no amor, ela pede cautela pra vocês, é uma carta de cautela, que ela fala sempre de excessos, né? Então, cuidado, câncer em relacionamento aí, cuidado com o excesso de ciúmes, ó, de ambas as partes, viu? Cuidado pra isso não afetar nessa primeira semana aí o relacionamento de vocês. Para os solteiros também, pode estar pintando uma pessoa de relacionamento pra vocês, solteiro de câncer, mas também uma pessoa com pouco ciumento aí, então, tente deixar sempre o amor vencer e o ciúme de lado, viu? Pede cautela na primeira semana. Segunda semana aqui, ó, é uma carta também assim, né? A carta das montanhas no amor, ela fala sempre de desafios, né? Uma fase desafiadora aí para o casal, você casal, você câncer em relação ao casal. Mas, vocês estão sendo um pouco desanimados, né? Mas é uma fase assim de aprendizado também de você superar ela, né? Em breve tudo voltará ao seu eixo, né? Mas é uma fase aí também pra você aprender e vocês dois crescer e amadurecer juntos aí, através também dos desafios, viu? Vamos saber trabalho, como é que será pra vocês aí, câncer. Primeira, segunda semana aí de setembro de 2019. Primeira, segunda semana. Carta do caixão e a carta da árvore. Carta do caixão aqui na primeira semana aí, trabalho e finanças, câncer. É uma carta poderosa, viu? Uma carta positiva, né? Poderosa. Ela fala sempre assim, renovação de ciclos. É uma fase de renascimento. Principalmente você aí, câncer, você que tá desempregado, né? Então, é uma fase assim, né? Se possa tá apitando a oportunidade pra você do emprego aí e de vocês, uma área que vocês também gostam muito de atuar. Tanto que, ó, a carta aqui na segunda semana aí de setembro, a carta da árvore, ela fala de razões fortes, firmes, sólidas, né? Então, é um momento assim que realmente vocês também estão assim, em relação a você, o seu trabalho aí, você que tá trabalhando, câncer, de momento assim, de muita produtividade, né? Posso também aqui, então, é um momento de você estar colhendo frutos de vocês em relação a projetos e sonhos de vocês. Então, posso estar entrando dinheiro pra vocês aí nessa segunda semana de setembro aí também, colhendo os frutos de vocês e projetos de vocês. E também a relação, também a promoção de vocês em relação ao seu trabalho, viu? Então, entrando dinheiro pra vocês aí, câncer. Segunda semana de setembro, né? Vamos saber da saúde. Vamos lá. Primeira, segunda semana. Saiu a carta da foice e a carta do chicote. A carta da foice aí, né? Nessa primeira semana aí, né? Na saúde, câncer, ela fala sempre assim, você colhe o que você planta. Então, se você tá aí, correndo atrás de alternativa pra melhorar a sua saúde, meditação, dieta, né? Realiza-se exercício, então, com certeza você vai colher mais saúde. Então, aproveita esse momento aí, nessa primeira semana, você buscar sempre alternativas pra você melhorar a sua saúde, viu, câncer? A carta aqui na segunda semana, a carta do chicote, né? Na saúde também, ela é uma carta de elemento fogo, né? Então, assim, cuidado com estresse, né? Cansaço, né? Cuidado com mal-entendidos aí, né? Então, respira fundo pra você, né? O celular espiritual aí vai indicar qual a melhor saída pra você nesse momento, assim, de cansaço, de estresse. Então, ele vai indicar qual a melhor saída pra você, de repente, alternativas pra você mudar a sua rotina de vida, pra você melhorar a sua saúde em relação a isso, ok? Cancerianos, muito obrigado pela sua visita. Se você é novo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo. E quer ir pro segundo vídeo, ó? Até a final aqui, você vai pro segundo vídeo, vai na terceira, quarta semana de setembro. Muito obrigado e volte sempre aí, câncer.